MÚSICA 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 Nesses 90 dias, nós na verdade fizemos um diagnóstico de toda a situação do município, em todas as secretarias estivemos conversando com toda a equipe, os servidores já efetivos, que são servidores de carreira, que estão a tempo já trabalhando no município, para que nós pudéssemos ter, tomar pé da real situação em que se encontra o município e também utilizamos esse tempo para planejarmos acho que é importante o planejamento para que nós possamos sim focar as nossas ações traçar metas e priorizar projetos que são importantes para o município também fizemos um trabalho bastante grande na área de cadastramento de projetos para captação de recursos junto ao governo estadual e federal nós temos prazos os prazos já estão inclusive acabando agora no dia 5 de abril, encerra um período aí bem grande de cadastro de projetos, então nesse primeiro momento nós nos familiarizamos com a situação do município como é o primeiro mandato que nós estamos assumindo foi um período importante para que nós pudéssemos analisar todos os detalhes planejarmos para que a gente possa desenvolver nossas ações pautadas num desenvolvimento de acordo com a nossa realidade é importante também todo esse trabalho que nós já fizemos também na captação de recursos já tivemos resultados positivos como a liberação de 481 mil do Ministério da Educação para aquisição de ônibus para o transporte escolar o recurso já está na conta já está liberado recebemos também o recurso do Ministério da Agricultura onde adquirimos uma reta escavadeira que inclusive acabou de chegar no município já está à nossa disposição para ser utilizada para todos os trabalhos na Secretaria do Urbanismo na Secretaria da Agricultura e Obras também nós tivemos a captação de recursos junto ao governo estadual para a realização de um evento que é importantíssimo para o município de Itá que é o nosso Carnaval Náutico é um evento que traz muito turista para a cidade fortalece a economia local a rede hoteleira fica completamente lotada nesse evento então nós realizamos esse evento em parceria com a Liga este ano num modelo totalmente diferente e foi um evento que deu muito certo nós mudamos ele e colhemos os frutos da forma como nós organizamos o Carnaval neste ano nós tivemos aí também a Travessia do Lago que é um evento estadual da Fesporte onde estiveram aí participando mais de 300 atletas atletas de todas as idades é um evento que traz muitos estados aqui para Itá as pessoas participam um evento que fortalece a amizade também o vínculo entre os atletas sem dúvida nenhuma também um evento importantíssimo para Itá tivemos estamos tendo melhor a organização do Garota Piscina Termas já tivemos aí vamos para a terceira edição para aí termos o final e escolhemos então a garota que irá representar o Itá nos eventos como a representante do Piscina Termas também tivemos um evento que foi muito importante que foi um sucesso o Dia Internacional da Mulher a presença maciça das mulheres da comunidade onde tivemos um desfile de modas com o comércio local onde o nosso comércio pode colocar a amostra todas as suas as suas roupas enfim o que eles têm podendo oferecer e mostrar a comunidade todas as mulheres do município um grande número participaram as mulheres do interior da nossa agricultura mulheres aqui da nossa comunidade trabalhamos muito nesse evento a importância da liderança feminina o papel que a mulher tem em todas as áreas quer seja na área social na área política e agora em breve também nós vamos ter ainda falando de eventos o Almoço do Dourado que também é um evento tradicional já aqui no município que conta com a participação de pessoas aqui de toda a região Chapecocha Ancherejo Açaba Concórdia enfim toda a nossa região participa deste almoço e temos também o JAST o primeiro ano que está está sediando irá sediar o melhor o JAST que são os jogos abertos da terceira idade este evento também é um evento da FESPORT da Secretaria de Estado de Turismo e Lazer é um evento que ocorre vai ocorrer aqui em Itá na semana nos dias de 14 a 18 de maio nós estamos nos preparando ansiosamente para recebermos aqui todos os idosos atletas idosos do Estado de Santa Catarina que participarão aqui durante todos esses dias de competições em várias modalidades e também tem toda a parte de lazer que envolve shows bailinho para os idosos enfim nós estamos preparando este evento com muito carinho para recebermos muito bem todos os idosos familiares que passarão por aqui para acompanhar alguns para participar diretamente do evento e outros para acompanhar e nós também estamos organizando já o nosso festival de inverno que vai ocorrer na semana de julho que também é um evento já tradicional aqui do município e nós estamos também trabalhando já o formato do evento o que nós vamos trazer o que nós vamos oferecer à comunidade aos nossos visitantes porque Itá é um município é uma cidade linda uma cidade maravilhosa o povo aqui é muito acolhedor e nós buscamos sempre nos aprimorarmos para que o nosso povo se sinta bem em primeiro lugar a nossa comunidade precisa estar bem precisa ter qualidade de vida para que depois os nossos visitantes os turistas que aqui venham possam se sentir em casa se sentirem bem acolhidos isso é o que nós primamos o bom acolhimento a todas as pessoas que visitam Itá e também nós temos vários projetos encaminhados para melhorarmos toda a nossa infraestrutura para podermos atrair investidores locais ou investidores de outros municípios de outras regiões que queiram investir aqui em Itá Itá é um município que tem um potencial maravilhoso um potencial na área do turismo a ser explorado nós temos um lago aqui e eu sempre digo que nós somos privilegiados a natureza que é exuberante é um lago lindo que está aí e que tem todo um potencial a ser explorado então eu acho que a nossa administração ela precisa estar consciente de que nós temos muita coisa a ser feita e nós precisamos arregaçar as mangas trabalharmos importantíssimo nós termos um planejamento estratégico para um período a curto médio e longo prazo para que nós possamos caminhar dentro de um foco sabermos aonde nós queremos chegar acho que esse é o ponto principal da nossa administração nós estamos buscando junto com um conselho da administração que está acompanhando que está participando a comunidade ela precisa participar essa é a nossa preocupação de que nós possamos envolver toda a nossa comunidade através de seus representantes nesse projeto para Itá para que Itá seja um município que se desenvolva socialmente economicamente e ambientalmente acho que essa é a nossa preocupação e é isso que nós estamos buscando o mundo Música